Olá nobres, no vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre este produto. Para quem não sabe o que é, posso dizer que ele tem vários nomes. Aquecedor de água portátil, ebulidor elétrico, mergulhão elétrico e por último e mais engraçado, ele também é conhecido por rabo quente. Este é um produto genérico e barato, comprado no mercado local por apenas R$ 16,00. Vamos demonstrar as principais características técnicas deste produto e comprovar através de medições como este produto é extremamente perigoso e deveria ser proibido de ser usado com sério risco à vida. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, clique no joinha, ative o sininho de notificações, assim juntos podemos fazer o canal crescer e melhorar cada vez mais. E não esqueça, os seus elogios e críticas são muito importantes no seu canal. Então vamos lá, vejam que ele nada mais é do que um elemento de aquecimento, com essa parte aqui de aquecimento, com um fio com seus 70 cm de comprimento. Na parte interna ele possui uma resistência com 750 watts, neste caso ele é alimentado por uma tensão de 220 volts. Sabendo que o aquecedor nada mais é do que uma resistência, vamos medir ela com um multímetro e ver o valor que a gente obtém. Chegamos então a um valor de 73,5 ohms. Avaliando o produto a gente pode perceber que ele é bastante frágil, tá pessoal? Os pinos aqui da tomada eles se deformam com facilidade, podem ver aqui. Se a gente observar mais de perto a gente vai ver que os pinos eles são ocos, não são maciços. Vocês podem ver que o corpo do aquecedor é de plástico, notem que ele se deforma com bastante facilidade, né? É possível amassar ele com bastante facilidade e ele se abre também bastante facilmente. E deixa a amostra, né? Deixa exposto a resistência de aquecimento. Então vocês podem ver aqui a resistência de aquecimento e aqui a fiação elétrica do aquecedor. que quando ligado na rede elétrica da sua casa, né? Vai colocar energia, eu diria assim, dentro do recipiente onde você está aquecendo a água. E como vocês sabem, água e eletricidade não combinam muito bem neste caso. Mas vamos ficar calmos. O manual do produto deve esclarecer as maneiras corretas de uso. Eu costumo sempre ler os manuais antes de usar o produto, mas confesso que esse foi o menor manual que eu já encontrei. Ele veio dobrado desta maneira. Para ler o manual, é quase necessário o uso de uma lupa. Tão pequena que são as letrinhas que a gente encontra aqui. Mas vamos lá. Eu vou transcrever as principais informações do manual. Primeiro, deixe o recipiente em local firme e seguro. Use um recipiente de vidro, louça ou plástico. Dois, introduzir totalmente o ebulidor verticalmente na água, a inserção mínima de 10 cm e a máxima de 20 cm, conforme marcações no produto. Três, atenção, nunca ligue o aquecedor fora da água. Quatro, verifique se a voltagem 127 ou 220 volts do aparelho é igual à da rede elétrica de sua residência. Conecte na tomada. Cinco, quando a água estiver aquecida, primeiro desconecte o rabo quente da tomada da rede elétrica e depois retire o aquecedor do recipiente. Cuidado, pois o seu ebulidor elétrico estará quente. Seis, segure cuidadosamente pelo cabo plástico, retirando do recipiente. Sete, coloque o aquecedor de água em local arejado ou no sol para secar, mantendo longe de produtos inflamáveis e objetos que possam ser danificados pelo calor. Com as devidas instruções do manual recebida, vamos aquecer agora um pouco de água e medir o consumo de energia elétrica necessário para ferver um litro de água. Notem que a temperatura da água está em 28,7 graus, está o sensor lá dentro. O aquecedor eu já coloquei aqui internamente. Aqui o meu medidor de consumo. Aqui a chave de liga e desliga do medidor de consumo. Enfim, vamos ligar e vamos ver quanto tempo será necessário para aquecer um litro de água dentro desta jarra de vidro. Vamos lá. A potência que eu estou extraindo da rede é de 660W aproximadamente. Aqui a temperatura a gente já pode perceber que ela está subindo. Então pessoal, depois de aproximadamente 9 minutos, chegamos ao ponto de ferver a água, gastando 0,09 kWh de energia. Bem senhores, eu estou com a superfície aqui isolada, né? Eu não vou deixar a água ferver aqui nesse ponto, né? Mas quis mostrar para vocês que eu estou com a base de plástico totalmente isolada. Eu tenho aqui então a panela metálica com água. O manual não fala nada disso, né? Ele só recomenda o uso de plástico, louças ou vidros para aquecer. Mas o que acontece, eu quero mostrar para vocês o que acontece se eu utilizar uma estrutura, uma panela ou algo que seja metálico, né? Notem, né? Eu tenho aqui uma canetinha detectora de tensão. Eu não tenho tensão nenhuma. A partir do momento que eu ligo a chave, percebam? Eu tenho tensão. Essa panela aqui, ela está energizada nesse momento. Ela vai aquecer, né? E se eu colocar a minha mão aqui, eu vou tomar um choque. Então é extremamente importante esse cuidado de não utilizar nada que seja metálico, né? Como recipiente no uso desse tipo de aquecedor. Isso pode ser fatal, tá pessoal? Pode levar a morte. Agora eu vou ligar esse produto com a panela apoiada no meu fogão. Vai lembrar que na minha casa eu tenho DR. E toda a parte metálica do meu fogão está aterrada. Então vamos ligar. Como era esperado, houve uma fuga de corrente para o terra. E o DR atuou protegendo o usuário. Mas o que aconteceria se não tivesse DR? O aquecedor iria energizar a carcaça do fogão ou outra superfície metálica. Onde esta panela estaria apoiada. Colocando o usuário em sério risco de levar um choque. O que pode levar a uma fatalidade. Dito tudo isso, pessoal. O único comentário que eu posso fazer a respeito deste produto é que não compre. Sinceramente, os riscos envolvidos no uso dele são muito maiores que os benefícios. Ainda mais se você tiver crianças curiosas em casa. Que podem querer brincar com esse tipo de equipamento. Agora alguns irão questionar se não há aquecedores seguros. Claro que há. Existem vários aquecedores seguros no mercado. Como regra básica, indico que vocês comprem somente os aquecedores que possuem resistência blindada e aterrada. De maneira geral, você vai saber que a resistência é aterrada olhando para o plug. Se ela possuir o pino central, e com isso os 3 pinos, o aquecedor é o mais seguro possível. Bem nobres, essas foram as considerações sobre este aquecedor de água portátil. Já vi muitas pessoas usando este tipo de aquecedor em camping, aquecendo água em garrafas térmicas e panelas sem o devido cuidado. O Mr. Amp quer ver vocês todos felizes e saudáveis para assistirem aos próximos vídeos do canal. Então, tomem cuidado com este tipo de produto. Então era isso pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo onde mostraremos algo interessante para os amantes da elétrica e da eletrônica. Um grande abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.